Olha só, o primeiro gasoduto isolado de distribuição de biometano no interior paulista já começou a operar desde janeiro, viu? Sobre essa alternativa de produção, distribuição, aí eu converso agora com o Gabriel Kropsch, que é vice-presidente da Associação Brasileira do Biogás a Biogás. Boa tarde, bem-vindo, Gabriel. Boa tarde, Simone. Gabriel, prazer tê-lo aqui, viu? Fala pra gente. Prazer é meu. Tudo jóia. Então, olha só, fala pra gente, então, o que representa esse funcionamento desse gasoduto aí pra essa transição energética como energia renovável para o país? Bom, eu acho que hoje todo mundo já ouviu falar do biogás, do biometano, essa fonte relativamente nova de energia, 100% renovável, nacional e que está presente em grande parte no interior do país. O pessoal já apelidou o biogás do pré-sal caipira. Porque realmente o potencial de transformação do biogás, ele é, se não igual, eu diria até maior do que o pré-sal. E dentro do interior do país, né, onde a gente precisa aí atrair investimentos, gerar empregos e levar uma fonte de energia econômica e descarbonizada, 100% renovável. Então, é um projeto realmente emblemático, já se soma a outros vários projetos de produção de biometano que estão em operação e a gente espera que daqui pra frente muitos mais projetos sejam inaugurados. Esse que a gente está conversando agora é o primeiro em funcionamento de gasoduto, é isso? É, nós temos um projeto no Ceará, onde o biometano, ele é injetado na rede de gás canalizado e lá ele se mistura com o gás natural tradicional. A questão mais inovadora desse projeto que a gente está falando agora é porque é um gasoduto que fica distante da rede de gás canalizado. Então, ele é produzido numa usina suprocolheira em Narandiba, no interior de São Paulo, e ele atende ali a região no entorno e até o município de Presidente Prudente. E Presidente Prudente fica a mais ou menos aí 160 quilômetros da rede de gás canalizada mais próxima. Então, está levando essa opção do gás, do combustível gasoso, para uma região que não tem ou não tinha até então o atendimento da rede de gás canalizado. E quando a gente fala de energia renovável, também a gente não pode esquecer de economia, né? Levando para esses municípios aí o biometano, né, Gabriel? Com certeza. Quando a gente fala de sustentabilidade, muita gente pensa imediatamente no aspecto ambiental, que é fundamental. Mas a sustentabilidade, ela é baseada num tripé, né? Seja ele ambiental, social e também financeiro. Então, o biogás é uma energia, como eu disse, 100% renovável e extremamente competitiva. Ele pode ser utilizado para geração de energia, não só para consumo do próprio produtor rural, mas também para exportação para a rede, mas também pode ser utilizado para produção de biometano, que é um combustível 100% renovável, que pode substituir não só a gasolina nos veículos leves, mas também o óleo diesel nos caminhões e nos maquinários. Esse é o projeto exatamente que está sendo desenvolvido hoje lá em Narandiba. Agora, Gabriel, a partir do processamento aí de resíduos, né, da cana de açúcar, ampliar a rede de distribuição ainda é um desafio? Eu acredito que quanto mais projetos nós tivermos em operação, e esse inicial, ele é, de novo, inovador, mas ele pode ser replicado por todo o país, não só em São Paulo, mas em todo o interior, quanto mais projetos desses a gente tiver, mais a gente vai ver a interiorização do gás. E aí é natural que quando esses projetos ficarem mais desenvolvidos, comece a se juntar um projeto com o outro através da rede de gás canalizado. Aí a gente vai ter realmente essa integração e vamos, de fato, levar essa fonte de energia econômica e renovável para todo o interior do país, e não é só para uso industrial. A gente está falando do uso veicular, né, como a gente já falou, o famoso GNV, só que 100% renovável, e quem mora perto dos grandes centros, das capitais, sabe da vantagem do GNV, e quem mora no interior até pouco tempo, então, não tinha acesso, agora tem, mas também para o próprio uso residencial, substituindo o gás de botijão, né, com combustível muito mais barato, mais ambientalmente correto e, inclusive, muito mais seguro. Vou dizer aqui que o agro tem muito a contribuir aí com o combustível renovável, porque a gente tem um grande setor sucro-alcooleiro aí no país que pode ser cada vez mais explorado, né, Gabriel? Perfeitamente. O setor sucro-alcooleiro, até pelo tamanho e pela escala, né, que o Brasil hoje atingiu, ele tem o maior potencial de produção de biogás e de biometano. Mas a gente não pode esquecer também outros setores muito importantes do agro e que tem uma geração de resíduos muito relevante, né, na parte toda da cadeia de proteína, então, criação de suínos e de aves e muitas outras culturas espalhadas por todo o país que geram esse resíduo. E o aproveitamento desse resíduo para a produção de biogás e de biometano, ele resolve dois problemas. De um lado, você tem a destinação correta desse resíduo, ou seja, você está diminuindo o impacto ambiental daquela atividade na agroindústria e, do outro lado, você está substituindo combustíveis fósseis por uma opção nacional, renovável e mais econômica. Então, a gente ganha dos dois lados. Gabriel, para a gente já ir finalizando aqui, em relação a esse primeiro gasoduto aí, qual é a capacidade dele de distribuição nesse ano, né, agora, que começou agora em janeiro, né, até 2023? Fala para a gente um resumo aí da capacidade dele de distribuição, não só em 2023, mas nos próximos anos. É, essa primeira fase, ela tem uma capacidade de 25 mil metros cúbicos por dia, mas isso é muito ou é pouco, né? Isso seria equivalente a entre 5 e 8 postos de GNV, por exemplo, ou a duas ou três grandes indústrias. Então, é um volume bastante relevante, bastante representativo para aquela região que, como eu disse, não tinha acesso ao gás natural. Então, replicando esse projeto em outras usinas e a partir de outras fontes de resíduos, a gente pode ir somando todo esse volume para chegar, né, naquele volume que eu comentei do pré-sal caipira. Certo, então, Gabriel Kropsch, que é vice-presidente da Associação Brasileira do Biogás, a Biogás, muito obrigada pela sua participação, gentileza de conversar aqui com a gente hoje sobre esse importante aí, quando a gente fala o primeiro gasoduto aí de distribuição. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde. Obrigada.